Como eu disse, esse computador veio com muitos disquetes, quase centenas deles, nesses discos de 5 e 1 quarto de polegado, então eu tinha, por exemplo, softwares como esse Print Shop, que quando eu colocava o disquete no drive e ligava o computador, ele dava boot e aparecia aqui com o menu, como dá para ver aqui, que seria navegável, eu conseguia com as setinhas, até mesmo o joystick, fazer coisas que hoje são chamadas de desktop publishing, como imprimir um banner ou imprimir um cartaz, tinha também outros softwares que eu conseguia navegar, como esse Locksmith que a gente usava para copiar disquetes, fazer backup, e estava aparecendo também softwares bastante poderosos, como planilhas, o Lotus 1, 2, 3 é um exemplo, então, mesmo com a beleza não sendo a atual, a gente podia fazer bastante coisa com uma planilha como essa, e aí eu comecei a separar da centena de disquetes que havia, aqueles que funcionavam, que eram esses aqui, que aparecia alguma coisa e eu conseguia navegar, desses que estavam com defeito. Para mim, havia uma série grande de disquetes que estavam com defeito, eu colocava eles e aí ficava essa letra A e um cursor aqui piscando e eu separei essa pilha como sendo a de disquetes com defeito.